Hoje nós vamos fazer uma coisa muito espetacular utilizando o Glitch Camera Man e o Câmera Helicóptero aqui no Toilet Tower Defense É Patinho, hoje nós temos coisinhas que vai dar início a uma nova seriezinha aqui no canal Eu quero pegar as unidades mais importantes e fazer um combinho duplo e triplo aqui Mas assim, vai depender de você E a primeira peça que eu quero fazer isso é nada mais, nada menos que nosso novo mítico O Glitch Camera Man E hoje, essa nossa nova jornada vai fazer o seguinte Vou colocar o Glitch Camera Man, que é nosso primeiro personagenzinho que a gente vai fazer nessa série Que vai ser bem interessante Junto com o Câmera Helicóptero, que eu quero ver se eles conseguem, eles dois, passarinho difícil Daí, né, a gente tem que colocar nossos queridinhos aqui Vou colocar esse e esse, tira esse cara Essas vão ser nossas pecinhas de suporte Só pra evitar que a gente perca e também pra fazer valer apenas coisas, né Patinho? De toda forma, não esquece de deixar um likezinho no vídeo, porque eu tô vendo que o pessoal tá esquecendo E deixar um likezinho Pro Patinho Júnior aqui, né, ele sempre tá por aqui dentro desses matinhos aqui E esperando o seu like, eu não sei porque aí você tá deixando de mandar, não entendo De toda forma, nós vamos começar aqui na Toilet City Vai ser nosso primeiro teste com o primeiro Glitch Camera Man e com a peça épica Então, vamos nessa Tá, chegamos aqui, vamos colocar no hard rapidinho E agora, começa os trabalhos aqui, Patinho Já tô até preocupado Pra começar, né, a gente precisa colocar um cientistazinho aqui A gente coloca um cientistazinho aqui Que é assim, quando vem aqueles caras da bomba, vai explodir dois aqui E talvez ele consiga explodir nesse também Auto skip não vai ser muito essencial aqui Já que a gente tá enfrentando umas coisinhas bem diferenciadas Vou colocar um aqui e um cientistazinho aqui, Patinho Não podemos deixar no range da câmera, porque senão a câmera vai ficar fazendo trabalhos que ela não precisa E a gente não quer que a câmera fique com trabalhos que ela não precisa, não é? É isso aí Eu tava dando uma jogadinha aqui em off, Patinho E descobri que nossas táticas não funcionam mais Por exemplo, eu não consigo mais passar o difícil com peças fracas, por incrível que pareça O Laser Camera Man e o Mac Camera Man Eram duas peças que passavam o difícil se você conseguisse colocar todas Mas agora, eles não conseguem não O que é um baita de um problema, pra ser honesto Já que a gente precisava desses carinhas mais fortes Tá, upgrade aqui de novo e espera um pouquinho E tudo isso mudou por causa da Wave 41 Exatamente, a Wave 41 é quase impossível pra todas as peças que não dão dano em área E aqui eu também tô nessa ideia aqui Eu tô começando a achar que talvez a gente não passe a 41 Mas aqui, a nossa ideia é a seguinte Conseguir ver até onde eles conseguem chegar Essa é a ideia principal desse E Nessa seriezinha, né, Patinho? Nem todo mundo tem várias peças interessantes Então, eu faço esse papelzinho aqui de fazer todos os testes com todas as combinações Mas me diz aí, Patinho, você gosta desses testes? Você gosta que eu traga esses testes aqui com várias pecinhas específicas? Coloca aí uma peça muito forte pra combar com outra Que eu vou tá olhando os comentários também Ó, de toda forma, eu acho que eu vou primeiro focar em melhorar o Camera Helicopter Que vai ser interessante E depois a gente faz outras coisas Posso dar um skip aqui, que agora vai sair aquele carinha que atira bem rápido E agora a gente espera um pouquinho Porque eu não sei o que pretende vir por aqui Eu tenho a sensação de que Quando a gente coloca o Camera Helicopter Ele consegue segurar até uma determinada coisa Mas como a gente só pode ter dois deles Aí começa a problematizar um pouco E esse carinha aqui Oi, 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 oi Esse carinha aqui é chato, hein? Tá, eu não vou pular Porque, né, a gente sabe como funciona Ô, large cameraman Você vai ter um embate meio sinistro ali na frente E o large cameraman só tem mil de vida O que é um probleminha É, meu amigo Ele só ganha cinco mil na próxima Mas se eu der skip A gente só vai ganhar Hum, eu nem sei quanto é que a gente vai ganhar pra ser honesto Eu acho que a gente vai ganhar quinhentos Ou trezentos Acho que é trezentos Porque é cem do round Mais cem desses Mais cem desse É isso aí mesmo Seria legal a gente já coloca Nossa, esse negócio Esse laserzinho aqui é muito maneirinho, cara Eu tô achando que O melhor lugar pra gente começar colocando esse cara É aqui assim, ó Mais ou menos aqui assim Mas ainda tenho minhas dúvidas Eu vou atualizar esse carinha aqui Eu não vou atualizar ninguém, não, Patinho Eu tenho minha relação Na real eu vou atualizar assim Não tem porquê, não Eu acho que eles conseguem segurar, ó Segurou legal aqui agora Belezura Tudo funcionando Skip intermission O não é muito bom dar skip intermission Mas é aquela coisa Tamo aqui já Tá funcionando legal, Patinho Precisamos que esses carinhas Fiquem bem fortes Com pouco tempo Que talvez a gente consiga segurar Eu acho Que essa é a única tropa épica Que consegue parar o difícil Até a wave 10 Mais ou menos Ela consegue se virar legal, Patinho Não é todas tropas épicas não A maioria das tropas épicas Pra ser honesto Não consegue nem chegar no 6 aqui E esses daqui Conseguem segurar legal, ó Isso aqui é muito bom de ver Pra ser justo Ahn, tá Ué, conseguiu segurar legal aqui Legal, legal Será que esse cara vai conseguir Segurar todos eles? Seria interessante, hein Vamos ver Vamos ver, vamos ver Tá nas suas mãos, cara Tá nas suas mãos É, não conseguiu não Mas dá pra dar skip aqui E já atualizar ali atrás Beleza Agora ele tem 50 de... Quer dizer, 500 de vida Ah, não, não, não 5 mil de vida Ele vai ganhar 1.500 daqui a pouco Vai ficar bem mais forte Bem mais poderoso A parte boa Que vai acumulando esses carinha aqui Vai ficando bem mais fácil pra gente Só que agora Talvez Vale a pena a gente Eu não sei ao certo Eu ia dar o coisinha aqui Mas eu acho que Esses direitores aqui Vão acabar parando um pouquinho Esse cara Né, eu falei pra vocês Ah, mas conseguiu parar Mais ou menos também Eu acho que aquele cara ali Consegue se sair bem Tá, vamos lá Eu não vou pigredar agora Os cientistas Porque não vale a pena Até porque Se a gente pigredar o cientista E vier aquele vacum Aí, meu amigo Aí acabou pra gente, patinho E eu não quero que acabe pra gente, não Eu quero que fique tudo de boa E agora que vai começar os problemas, ó Vai começar a vir um monte de bicho acumulando aqui Vai ser complicado Esse cara já tá com 5 mil de vida Ainda não Esse aqui que tal Um só das peças que a gente tem Tá com 5 mil de vida Como é que pode um negócio desse Ai, 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 ai Eu só preciso que Ai, ai, meu Deus do céu Que dano Eu só preciso Conseguir colocar mais umas pecinhas aqui, patinho Quando ele tiver no máximo A gente já pode colocar nosso glitch Mas o glitch Ele é o mais importante Dessa compra inteira Só que como ele não é tão baratinho Não vale a pena a gente focar nele Logo, instantâneo, assim Não, falta pouco pra gente O pigredar ali Já pular os coisos É, vamos ver como é que vai ser isso aqui Lá vem os assassinozinhos aqui E vamos ver se eles conseguem lidar com isso Ah, ó, conseguiu O assassino era pra ter derrotado esse cara aqui Mas não conseguiu Porque ele é muito rápido E acabou passando por cima Por incrível que pareça Beleza Esse cara aqui vai conseguir parar uma galera agora Tá, o pigredamos Beleza E agora sim vai funcionar tudo certinho Nossa, ele vai parar todo mundo aqui Pra ser justo E agora sim Vamos colocar nosso querido carinha aqui, ó Bem aqui na entrada Nossa senhora Que isso? Conseguiu colocar o cara dentro do negocinho aqui? Que foi isso? Tá, de um em um segundo Ele já consegue dar um dano legal Tô gostando disso Ah, beleza Ele tá cutucando legal aqui, ó Cutuca todo mundo Ah, boss toilet já Essa altura do campeonato? Tá, pelo menos nosso grandalhãozinho ali Já tá conseguindo fazer um papel legal E nosso querido cameraman aqui, ó Titan cameraman mini Eu sou quase do tamanho dele Coisa boa Eu sou tão pequeno quanto Que doideira Aí, patinho Vocês acham que eles vão conseguir? Vocês acham que esse time aqui É um time bom pra passar o difícil? Porque agora o difícil Realmente ficou difícil Isso é esquisito pra mim Vamos lá Um desses... Dois desses caras aqui vão ser... Vão ser coisados Nossa, esses daqui não passam dele nem... Nem que eles queiram muito, eu acho Olha isso Não deram nem dano A pergunta que fica é Será que eles conseguem parar o boss toilet? Ih, o boss toilet não vai conseguir nada contra ele não, hein Hum... Deu um dano Mas ainda assim não conseguiu foi nada Skip intermission E eu preciso desse 0.5 aqui Pra esse carinha ficar bem rapidão Esse de um em um segundo não dá legal A parte boa é que o cameraman tá chegando ali E isso vai ajudar bastante a gente A parte ruim é que eu não melhorei muitas coisas, né? Mas vamos deixar a Kumil aqui E a gente começa a atualizar nosso grandalhão lá Peguido aqui Agora sim Vamos ver como é que vai ser isso aqui Eu só não posso esperar que esse titã cameraman faça todo o trabalho Porque ele é meio coisinho Eu não sei como funciona direito ele não Pra ser justo Vamos lá, cara Não perde... Ah, isso É isso que eu quero Eu quero que ele seja eliminado Não quero que ele tome esses hits, não Se ele perder lá na entrada Eu vou ficar bem triste e decepcionado E triste e triste E decepcionado e triste E tudo isso aí Skip e intermission A gente tá perdendo os caras Vambora Eu acho que vale a pena a gente atualizar esse cara aqui Patinho Eu acho que eu vou juntar um pouquinho Vou juntar uma graninha aqui pra segurar aqui Pra ver se a gente consegue segurar ele por mais tempo Vamos lá, Wave 13 Se a gente tiver um cameraman grandão aqui O pigreidado, talvez Opa, opa, opa Beleza, já veio aqui os bichinhos Vamos ver até onde... Ah, essa bomba veio aqui Sério? Ele veio nesse cara aqui Nossa, que errado, cara Eu vou ter que tirar esse cara daqui E colocar ele aqui atrás, ó Sei lá, vou colocar ele aqui, ó Fica aí, garoto Você não pode ficar lá, não Tá doido, quer atrapalhar nosso coiso Tá, garoto Eu acho que a gente consegue segurar com esse cara aqui Ou a gente coloca mais um Titã Cameraman, né? Também não seria uma ideia, não Pra ser justo É, eu acho que não é uma ideia, não Mas vamos ver Vamos ver se segurar Vamos tentar colocar o glitch primeiro Depois a gente coloca mais um cameraman Eu acho que eles conseguem segurar pelo menos até aqui Ou pelo menos eu espero que consigam, né? Eu não sei Eu vou colocar mais um cameraman, vai Vou atualizar aqui Ui, se sobrar dinheiro, eu atualizo Na real, eu vou atualizar aqui primeiro Vou colocar um cameraman aqui E agora sim Vamos que vamos Skip intermission E a gente vai atualizar o que a gente tem Ah, não quero saber não É mais interessante a gente fazer o que A gente já sabe que vai dar certo E a gente sabe que vai dar certo? Não Não sabemos se vai dar certo Porque a gente faz testes aqui Sem fazer o teste antes Então é super justo Se funcionar, funcionou Se não funcionar, não era pra funcionar mesmo Acontece A vida é assim mesmo Nem tudo que reluz é ouro Tá, beleza Talvez colocar outro glitch cameraman aqui Seja a ideia mais justa que eu posso ter Mas Eu não vou fazer isso Eu vou esperar esses seis mil Porque eu tô ficando muito doido Não sei ao certo Mas eu acho que dá Tá dando certo agora Tamo dois carinhas saindo ao mesmo tempo Opa O que que é isso aqui? Não tá atualizado não? Tá os dois atualizados Poderiam colocar pra Pelo menos colocar quatro, né? Seria melhor Tá, vou esquipar essa wave Só pra não morrer meus carinhas aqui Porque também, né Morrer esses carinhas aqui é chato Que só Vamos lá, galera Vamos lá, galera Ui, o jetpack Oxi, o jetpack desapareceu Ué, quem que levou o jetpack aqui do nada? Que eu não entendi Será que é o carinha do laser? Eu não percebi direito Ah, ó Colou o toilet aqui Não vai conseguir muita coisa não, viu, garoto Não é por nada não Mas, né, eliminado Será que a gente consegue juntar esses seis mil? Ui, é sempre uma dúvida muito sinistra Saber se a gente junta esse dinheiro ou não Até porque eles não são tão rapidinho Ó, tem dois carinhas aqui bonitinhos, ó Ai, que pena que foram evaporados da realidade Ah, ó Tá funcionando aqui Aqui que começam os problemas Agora imagina um tantão de boss toilet passando Aí começa o problema Eles não conseguem parar um montão de boss toilet Eles param um ou outro Nenhum engenheiro conseguiria parar isso aqui Imagina esses caras Vamos lá, né Vai ter que segurar aí, galera O que eu posso fazer aqui É esperar mesmo Não tem jeito Mesmo que o glitch consiga bater em todo mundo aqui Ele não vai ficar legal É melhor a gente acumular o que a gente tem Do que a gente bater nesse cara de frente Vai lá, garoto Deixa o máximo possível de dano Isso, boa Dá pra esquipar intermission Não tem problema Eu acho que ele consegue levar uma galera aqui Só que a gente tá indo em cima dos seis mil E isso é um problema Só que vale mais a pena eu pegueridar ele Do que colocar outro Por mais que fizesse sentido Se a gente estivesse um pouco mais atrasado Mas como a gente já tem dois aqui Tá tudo funcionando legal Eu acho que dá pra gente segurar aqui um tempinho Até porque nós temos bastante cameramans vindo por aqui Não é a melhor opção Até porque os cameramans não vão segurar os boss toilet E se chegar boss toilet a gente tá perdido Mas ainda assim eles conseguem fazer uma segurança legal aqui E agora a gente ganha uma grana na Wave 19 Olha lá, seis milzinho Agora sim, ó Agora a gente tem chance de segurar isso aqui Dá pra esquipar o Wave se eu quiser Mas eu não vou fazer isso Porque eu não tô ficando nem doido Hum, nossa Aqui, nossa Skip intermission, skip intermission Não, 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 não Nossa, quase que ele deixa os caras passarem ali, ó É 15 mil de dano que a gente perdeu A gente perdeu 30 mil de dano, inclusive Tá, a gente vai fazer isso aqui Eu vou pegueridar esse cara aqui atrás E eu vou colocar mais um carinha aqui do lado, ó Ah, mais ou menos aqui Eu consigo colocar ele Eu consigo colocar ele aqui Que eu sei Aí, eu consigo colocar ele aqui, patinho Peguei da skip intermission Pra gente não perder as coisas Olha lá Agora vem um montão de boss toilet A gente precisa de muito dano pra segurar isso aqui Muito Mas muito dano mesmo Se não, meu amigo Aqui vai ser A gente vai virar saudade Ai, 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 ai Agora que começam os problemas Será que eu upgradeo por 6 mil? Será que eu passo? Mas olha isso Só um glitch grandão aqui Já tá conseguindo fazer um escândalo aqui, né Tá acabando com todo mundo Meu Deus do céu O que que é isso? Acabou com os... Opa, skip intermission Não vou perder esses carinha aqui da frente Nem pô... O que que é isso? Ih, tomou o Zawarudo de novo Que isso, rapaz A bomba já foi Tá, o vacuum vai começar a rodar Ele vai apanhar muito agora Tá, agora ficou esse multiclaw jetpack Que também vai apanhar legal em cima desses caras Já skip intermission Não vão perder esses 4 mil de dano aqui, não Ah, não tô... Eu não tô colocando coisinha na terra Pra ficar indo lá pro coisinha e indo embora, não Que eles vêm aqui, ó Bate aqui e vai embora Olha lá, ele vai desaparecer aqui Não, desaparece não É um dano que a gente perde à toa Tá, olha lá Agora começou a fazer uma graninha A gente já fica mais despreocupado aqui, ó 5 milzinho de dano E vem, e não sei o que, não sei o que lá E toma, 6 mil aqui, ó Agora temos dois Já vamos começar a colocar a nossa camerinha aqui, ó Coloca a camerinha Eu pigreio dela umas duas vezeszinhas aqui Só pra segurar Até porque, né Se a gente não segurar essas camerinhas aqui Meu amigo Fica difícil depois, tá? Fica muito difícil se você não colocar essa câmera Tá, agora a gente vai colocar mais uma aqui Porque não tem problema Ah, o pigreio da câmera Nessa altura do campeonato Eu acho que ela já consegue segurar legal aqui, patinho Não tem problema Tá 41% ali Os Claw não tá conseguindo fazer nada O pigreio daqui de novo E vamos Temos dois Glitch e Cameraman Eles tão indo muito, muito bem Só que eles não dão dano em área Essa é a parte mais complicada da história Patinho, o dano em área Mas olha isso aqui Os Boss Toilet aqui, ó Tão conseguindo muita coisa, não E isso que a gente tá no E24 Na 41 vem tanto Boss Toilet Que não dá pra entender o que tá acontecendo Opa, skip intermission Quase que eu não skip intermission Olha lá Aqui ele vai bater, vai desaparecer Skip, 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 skip Não, 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 não 15 mil, não 15 mil, não, olha isso Desapareceu de novo Tá, a gente tem a opção de o pigre dar esse Cameraman Repair Mas ele não tá sendo utilizado ainda Então vamos segurar um pouquinho E tentar o pigre dar o máximo possível nossos Glitch Ih, rapaz O cara tentou bater ali Não conseguiu não Tá, mais uma aqui Ó, falta 12 coisinhas Pra gente conseguir nosso próximo Glitch gigantesco Beleza, agora temos 3 Glitchs E agora é tentar colocar aqui, né Mas eu acho que vai ser difícil de novo Pô, é difícil colocar esses Glitchs aqui, ó Fica piscando Aí conseguimos colocar um Glitch Mais um Glitchzinho aqui pra nossa Nosso time, né Nosso time de Glitchs Eu acho que sozinho eles já não conseguem tanto assim, não Mas assim do jeito que eu tô fazendo Acho que conseguem Tá, beleza Vacuum aqui também não conseguiu Nossa senhora Esse Vacuum aqui, meu amigo Foi desaparecido, hein Vamos lá Ah, e a parte ruim é isso aqui, ó O nosso Cameraman aqui tá fazendo nada E o Glitch tão limão Ai, 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 ai Não, 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 não Ah, como foi, cara Olha esses Cameraman, hein, Patinho Que vacilo Ah, e inclusive Nosso carinha aqui agora vai se chamar Vai se chamar É, Jorge mesmo O Jefferson ficou com o Ninja Só pra atualizar vocês, né, Patinho O pessoal que tá acompanhando as coisinhas aqui Tá vendo como funciona Tá bom Vacuum passando Agora um Giantzinho É, o Giant não tem problema não Já esquipa Vai evitar a gente perder esse Titã aqui também Nossa, mas eles tão tão rápido assim Que não tá dando nem pra segurar isso aqui Esquipa, esquipa Ufa Tá, upgradei aqui Agora eu vou upgradear a câmera Só pra, né, ter garantia de que a gente não tá perdido nessa história O airplane também não tá conseguindo nada Já tamo com todas as peças possíveis E imagina... Não Ó, cuidado Cuidado com esses boss Querendo ou não Os boss toilet é o negócio que mais tá me dando medo aqui Pra ser honesto Eu não vou brincar com esses boss toilet aí não Tô ficando doido Eu não tô ficando doido Tá, upgradear isso aqui é uma coisa que é necessária Ó o range que ficou aqui É necessário Não tem jeito, Patinho Se você negar a atualização dessa câmera aqui Pode ser a única coisa que vai te prejudicar lá na frente Cadê? Eu tô conseguindo colocar de novo É muito difícil Vai, vai, vai Deixa eu colocar um glitchzinho Aí, consigo colocar um glitchzinho Beleza O airplane tentou passar, não conseguiu Tem uma galera tentando passar aqui agora Mas agora ninguém consegue parar nossos carinhas Isso já é bom Tá, vamos ver se alguém vai conseguir passar aqui direitinho Na real, eu vou fazer o seguinte já Vou deixar mais um glitchzinho aqui já Pra evitar problema Eu tenho a sensação de que eu consigo colocar esse glitch melhor De uma forma melhor aqui Ah, de costa assim fica melhor, Patinho Bem de costa Aí eu vou colocar um aqui Aí, ó, complica, ó Aqui complica, ó Tá, já o pigredo esse cara aqui de trás Eu não vou nem preocupar com aquele ali que tá parado Tá, aqui a gente começa a colocar o de costa Aí eu coloco ele aqui Ah, qual foi? Aí, consegui, consegui colocar Coloca mais um de costa aqui Beleza Agora sim Mas vamos pigredar o que já tem pra pigredar, Patinho Sem mexer nas coisas que tão funcionando Sem mexer Só pra deixar organizado ali já Tá, beleza Cadê? Cadê? Já temos oito daqui Temos dois dali Esquipa wave Ih, eu acho que não era pra esquipar wave não, Patinho Mas esquipamos, né? Foi sem querer, foi automático Vamos lá, vamos lá Falta pouco Ui, ui, ui Ah, mais uma aqui, ó Agora a gente pigreda esse aqui de trás Belezura Wave 34 Tem que se preocupar com a wave 41 Eu sei exatamente a wave que mais dificulta com boss toilet Tá, mais um upgradezinho aqui, ó Os boss toilet aqui tão passando uma pavor aqui, hein Rapaz E o airplane é uma das peças mais complicadas que dá pra enfrentar E de qualquer forma, ainda assim, não é a coisinha que derrota Por incrível que pareça, as peças que eu mais tenho receio agora é boss toilet Por quê? Em que momento os boss toilet conseguiram ficar tão fortes assim? Mas não é que eles sigam fortes É porque, você tá vendo que eles conseguem chegar até mais longe? Porque tem muito boss toilet Então, no 41 tem absurdos de boss toilet Olha isso, o vacuum não consegue passar nada A gente tem bastante dano pra trocar com todo mundo aqui, ó Inclusive, que wavezinha ruim essa daqui que a gente acabou de enfrentar, hein Pouquíssimo dinheiro, pouquíssimo bicho E agora a gente tá quase na wave 41 Beleza, mais um upgradezinho aqui pra cima Beleza Agora todo mundo aqui dessa linha já tá Agora coloca esse cara aqui também Eu tô com um pouco de preocupação do cientista daqui Acabar dando bomba nesse cara aqui Mas eu acho que eles... Acho que o cara da bomba nem consegue chegar tão rápido assim Esquipa a wave? Eu acho que não Eu tô com um pouco de preocupação aqui Se eu esquipar a wave vive um monte de bicho Eu não lembro como é que é a wave 37 Mas se eu for fazer isso? Ah, não tô com medo não Olha lá, lá vem os boss toilet agora Vem lá, boss toilet Vamos ver, vamos ver até onde vocês conseguem chegar então Traz seus boss toiletzinho aqui Traz o vacuum, traz todo mundo Pó vinho Aí, ó, tá vendo? Eles conseguem... Não importa o que aconteça Como eles não dão dano em área Eles batem bastante rápido Mas os boss toilet conseguem ir passando Porque é muito boss toilet É muito boss toilet É isso Montão de boss toilet aqui E fica quase impossível de passar Aí passam os bichinhos com muita vida E os boss toilet vão passando tranquilo Tá, mas nessa wave aqui ainda não é o problema O problema é 41 E eu tô com muito receio dela já Tá, aqui os vacuum podem até tentar passar Ah, eu acho, mas eu acho que não vou chegar tão longe assim não Rapaz, vamos ver Vamos ver isso aqui como é que vai ser Boss toilet Ah, passaram ali Não sei o que Eu acho que os carinha aqui vão fazer um trabalho agora Quer dizer, um trabalho assim Mais ou menos Vai tirar um vacuum no máximo É, vamos esquipar essa wave Não tem o que fazer Mais uma aqui E vamos que vamos Precisamos ter bastante desses glitzinhos aqui Pra conseguir ter uma chance, patinho Sem os glitz Vai ficar complicado pra ser bem justo Olha que coisinha bonita lá em cima Agora que eu percebi que tem um negocinho lá, ó Loucura Tá, os carinha aqui tão conseguindo parar um pouquinho só as coisas E os glitz daqui quando virar, né Vão começar a pegar os caras aqui Mas vamos ver se esses cameramen conseguem dar jeito Ó, esse aqui vai conseguir Ah, qual foi? Os glitz nem deixou o cara brincar um pouco Agora vamos brincar, ó Vamos lá Brinca aí, garoto Faz o seu trabalhozinho Aí, ó Deu um montão de dano Agora esse aqui vai eliminar Não vai, o glitz não vai deixar Ai, ai, ai O glitz não deixa Aí, ó Mais um eliminado Já dá pra esquisar a intermission O airplane tentou muito Mas foi eliminado logo no começo Lá vem os Ledge Glass Toilet Não vão conseguir muita coisa Não tem como Nosso maior medo aqui realmente é os Boss Toilet da Wave 41 Ó, a Wave 40 Ai, cara Existe uma realidade onde eles perdem na Wave 40 E eu tô realmente com preocupação grande Uma preocupação elevadíssima aqui Agora eu tenho muitas tropas Eu já vou eliminar aquele carinha de lá de trás lá, ó Você vai sair pra entrar mais um glitch Já que não tem como a gente colocar mais outra peça, né Na real, eu posso colocar o glitch aqui assim, ó Entra aí nesse... Aí, ó Aqui começa, ó Já começou aqui na Wave 40 Será que era a Wave 40 que era o meu problema? Eu tô confuso... Não, é a 41 mesmo Tô quase certo que é a 41 que tem um montão de bicho Ainda assim, essa aqui tá tranquila, hein, Patinho Falei tanto e eu tô com um pouco de felicidade Talvez funcione Vamos ver Chegamos na Wave Chegamos na fatídica Wave, Patinho Vamos ver se é essa aqui mesmo Eu posso estar enganado também, né Pode ser várias... Ó, aqui começou, ó Começou uns bichos nada a ver Nada a ver Ó, tá vindo uns bichão aqui sinistro Uns vacuos aqui na entrada Se vir em Boss Toilet Ou não, não é aqui na Wave 41 Uh, existe uma realidade onde a gente passa Existe Tô ficando um pouco mais feliz agora Tão fazendo eu ficar felizão Tem uma Wave que vem só... Só vem... Só vem coisinho Como é que é o nome dele? Esses carinha aí, ó Esses vacuos aí Tem uma Wave que só vem vacuos Então era a Wave 40 que viu um montão de Boss Toilet Que doideira E eu achando que lembrava de tudo Beleza, dá Eu vou esquipar a Wave não, Patinho Tô ficando doido ainda Se eu esquipar essa Wave aqui Tem chance da gente ir de caixa Ah, não Vou esquipar sim Vamos lá Vamos ver o que tem pra gente aí, então A gente é os patinhos mais sinistros de todos, cara Não é assim que funciona, não Vamos lá Vamos lá Vamos lá, Alert Glass Toilet Estão passando ali Vamos ver se eles conseguem chegar a algum canto Engraçado Wave 40 foi a mais complicadinha E ao mesmo tempo Conseguimos lidar com ela bem tranquilo É isso aí Agora a gente pode eliminar esse cara aqui da entrada E colocar mais um desses carinhas aqui Aqui? 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 Aqui assim Pronto, fica aí Por que eu coloquei ele ali? Justamente pra não ter uma câmera, né? Tipo, não tem por que a gente não ter um coisinho ali Dava pra gente tirar, sabe o que? A gente podia tirar uma câmera dessa e colocar aqui na entrada Já funcionaria legal também Ó, calma, relaxa Todo mundo passou aqui Já dá pra esquipar o Wave Mas como já coisou, né? Já coisamos dinheiro Não tem por que Na real, não Vou tirar esse cara daqui sim Vou colocar ele aqui, ó Agora a câmera tá aqui já, ó Esqueci disso Já tá upgradeada? Já, tá no máximo upgrade Por isso que ninguém tá parando Agora que eu lembrei Pigreda Falta pouquinho pro upgradear no máximo Belezura Agora juntar uma graninha Tirar aquele cientista Colocar de novo, patinho Só essa câmera aqui, ó Tá fazendo o joguinho funcionar legal Isso, isso é legal Funciona, é legal Agora, se eu tivesse mais outras peças Eu colocava pra coisar, né? Mas como só dá pra colocar duas dessa aqui Não dá pra colocar mais nenhuma Então o que eu vou fazer, né? O desafio, a proposta é utilizar todas as peças que a gente tem Esquipa Wave 47 também Ó a bombona tentando chegar aqui na nossa câmera Não chega Ih, chegou Ih, parou Porque a câmera lá não deixou Eita, o Wave 47 aqui Meio estranho, hein? Meio complicada Meio estranho É muito esquisitinha Sei não, hein? Sei não Rapaz, mas eu acho que vale a pena deixar um cara aqui, patinho Por mais que essa câmera funcione legal Imagina se uma bomba bate e todo mundo fica de zzz aqui Ela nem ia conseguir salvar todo mundo, não Ia descarregar rapidinho Muito rápido Beleza Skip intermission Eu posso fazer o seguinte Eu posso vir aqui, tirar ela Colocar um carinha no lugar, ó Pronto Acho que eu resolvo o problema assim Já que ele fica com range até que ok Fica um range aceitável aqui Até aqui assim Até aqui assim Tá aceitável Não tá das melhores coisas Mas tá aceitável Wave 48 vindo Tudo funcionando legal Das conformes jeitos que a gente já sabe que funciona E vamos, né? Vamos viver na vida do jeito que dá pra viver É assim que funciona Não tem jeito Rocketzinhos passando Nada demais Tudo tranquilo Skip intermission Pra gente não perder nossos Titan Cameraman Por favor, que perca o Titan Cameraman Isso É assim que eu quero perder o Titan Cameraman Pra perder na luta Na batalha Na guerra Ih, passou uns bichinhos aqui sinistres, hein? Passa aí, ô UFO Nossa, o UFO passou detonado Nossa, nem consegui ficar invisível Que vida dura Os glitchezinhos estão amassando Realmente estão bem fortes Ó lá, agora vai passar aqui, ó O cara não vai deixar Porque nossa câmera aqui já curou A câmera tá pegando nele? Tá, tá pegando nele também Que doideira É, é isso que eu quero ver É assim mesmo Ih, conseguimos passar, Patinho Eu nem percebi Fala dele Conseguiram amassar Legal Que isso Que bom É, Patinho Conseguimos fazer o teste Que eu não esperava que ia funcionar Aparentemente o glitche conseguiu fazer Um belo de um trabalho aqui Junto com câmera helicópter Loucura, né? E agora que a gente viu isso Bom, a gente pode partir pra nossos novos testes Com glitche e câmera man Até ver um que consegue passar O mais rápido possível Ou com o auto skip ligado, né? Coisa que a gente não conseguia aqui O que é um problema Mas de qualquer forma Não esquece de deixar nos comentários Um... Quack Doideira Doideira O que é isso?